Bem-vindo ao canal O Que Mundo É Esse? e ao quadro Notícias Curiosas. Quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Nos siga também pela nossa página no Facebook. Chandra Wisno, o Homem Bolha. Conheça sua rara doença. Chandra Wisno nasceu normal, como qualquer outra criança. Estudou e se casou. O casamento com Naniki ocorreu 41 anos atrás. E ele ainda era uma pessoa com uma aparência normal. Apesar de ele perceber que aos 19 anos, começaram a aparecer algumas bolhas em suas costas. As bolhas foram aumentando com o passar dos anos. E com 32 anos, seu corpo estava totalmente tomado por elas. É claro que ele, morador de uma vila na Indonésia, se refugiou em casa. E quando saía, usava até 3 jaquetas, bonés e óculos, para não assustar as pessoas. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, ficavam longe dele, com medo de pegar a doença. Sua situação foi apresentada em um documentário de uma hora, pelo canal fechado Tiel C, no ano de 2012. Onde ele também relatou sua experiência com as outras pessoas, devido sua condição física. As pessoas nunca zombaram ou ridicularizaram de mim diretamente, mas me olham fixamente e me evitam. A maioria das pessoas age de maneira muito estranha perto de mim, disse o Isno em entrevista. Fico inseguro e zangado, quando as pessoas me tratam de maneira diferente, acrescentou ele. Aos 58 anos, em 2012, ele assumiu sua rara condição, na esperança de que algum médico pudesse estudar seu caso e descobrir sua misteriosa doença. E isto tornou-se mais urgente, uma vez que seu filho mais velho, Martin, de 33 anos, e sua filha, Liscandra, de 27, começaram a mostrar também sinais da doença. Então, o dermatologista Anthony Gaspari, de Maryland, Estados Unidos, voou para a Indonésia e descobriu que ele sofre de uma doença genética rara e de um tipo extremo, que atinge somente 2.500 pessoas no mundo inteiro, chamada de neurofibromatose tipo 1. Não existe cura para a doença, mas Gaspari informou que existem tratamentos que podiam melhorar a qualidade de sua vida, bem como tratamentos experimentais que podiam impedir que a doença de seus filhos chegasse num ponto tão ruim quanto a dele. Hoje, ele ainda é casado com Nanique, que o ama e aceita sua condição. Seu grande sonho era fazer um transplante de face, mas Gaspari foi contra essa ideia, por medo de rejeição do tecido. Chandra Wisnu, por sua anomalia, se tornou conhecido como o Homem Bolha.